Eu posso ter quatro vezes o vírus da dengue, é cada vez pior. O que acontece com essa quantidade de pessoas que estão pegando dengue várias vezes? Por que isso aconteceu? Isso é preocupante? É mais grave a segunda, a terceira dengue? Eu vou explicar para vocês os detalhes, porque pode sim acontecer de você pegar quatro vezes o vírus da dengue e como a gente vai entender essa situação, o papel da vacina também nesse contexto. Então o que acontece? Toda vez que a gente fala de vírus, a gente sabe que tem o risco de ter mutação. Tem vírus, como a gente falou, tanto com o Covid, que é tanta mutação, tanto subtipo, que é difícil de acompanhar, o da gripe também, que é tanta mutação, todo subtipo, que a gente vacina todo ano. No caso do vírus da dengue não, é um vírus mais estável. A gente já conhece o vírus da dengue há muitas décadas, fala sobre ele. E tem quatro sorotipos que se desenvolveram e estão espalhados pelo país. Júlio, mas é igual a Covid, quando eu pego uma vez e estou protegido contra as outras, o que acontece? Não. No vírus da dengue é possível você se infectar por subtipos diferentes e ter sintomas da doença. A gente sabe que quando o paciente já pegou uma vez, ele tem uma parte do sistema imunológico que aprende a defender contra esse vírus. Por outro lado, tem um aspecto ruim, que vários relatos na literatura mostram isso, que a pessoa às vezes já teve, tem uma certa proteção, e acaba aquilo facilitando a ligação do vírus e ele tem uma forma mais grave da doença, nessa reação imunológica. É um corpo que já teve contato com o sorotipo, ele tem uma certa defesa, mas quando ele tem um segundo, tem uma reação imunológica mais forte. Por que isso acontece? Eu já falei aqui várias vezes pra você, toda vez que a gente fala de vírus, aí pode ser Covid, até gripe, né? E no caso da dengue não é um pouco diferente, né? É o que que acontece? Quando você tem contato com o vírus, você aprende a se defender. No caso do vírus da Covid, quando você nunca teve contato, você nunca foi vacinado, essa reação pode ser muito intensa e você tem as formas graves. Por isso que a vacina protege, né? No caso do vírus da dengue, né? Existem algumas pessoas que, na hora que já teve o contato com o vírus da dengue, ter esse segundo contato, a reação pode ser muito intensa. E dão todos os sintomas da famosa dengue hemorrágica. Classicamente vocês ainda chamam, então eu vou chamar assim. Apesar da nomenclatura correta ser dengue grave. Por que dengue grave? E por que tinha essa nomenclação de hemorrágica? Porque a reação imunológica era tão grande que acabava consumindo suas plaquetas, as plaquetas caíam e você tinha um risco de sangramento, que era a forma mais grave da doença, em especial quando chegava na minha área dando hemorragia cerebral. Passei de hemorragia espontânea na pele, na gengiva. E por isso chamar tanta atenção foi chamar de dengue hemorrágica. Por outro lado, nem sempre tem essa queda de plaqueta sintomática. Muitas pessoas podem até morrer pela doença sem uma queda de plaqueta sintomática e vão precisar de socorro médico. Por isso, com inflamação no fígado, outros aspectos, né? Por isso deixou dessa nomenclatura e chama de grave. Por que? Pode dar vômito, náusea, dor abdominal, esse fígado às vezes inchado, né? Uma série de outros sintomas. A pressão cair, quase como se fosse um quadro de infecção generalizada, mas, na verdade, essa reação imunológica, né? Todo esse contexto de dengue grave, ela pode acontecer. Em especial, essas pessoas que tiverem. Ou seja, até quatro vezes dengue você pode ter. Quando você se vacina, ah, Júlio, eu já tive dengue uma vez, mas posso me vacinar sim. Mesma coisa que a gente falou da Covid, você vai estar mais protegido, porque vai pegar os outros sorotipos e você não vai ter problema, tá bom? Espero que tenha ajudado.